Fala galera, depois dessa vitória do Vascão, tá começando mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa. Roda a vinheta! É isso galera, tamo começando aqui mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa. Então se você puder, já for deixando o like aí no vídeo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, aqui vai ter vídeo todo dia se você não tá sabendo, só com informações do Vasco. E hoje tem informação exclusiva sobre joia da base do Vasco, então fica aqui no vídeo e espera que vai ter informação exclusiva dada por mim aqui no canal do Pedrosa. Então senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha aí pra todo mundo que tem notícia exclusiva hoje. Hoje que é segunda-feira, dia 10 de outubro, então a gente vai falar obviamente sobre a vitória do Vasco no último sábado às 6h30 da tarde em São Januário. A gente tem que falar sobre isso, foi uma vitória super importante de 3x0 em cima do Novo Horizontino. Os gols foram marcados por Figueiredo, que fez um bolaço de fora da área. Além disso, outro gol muito bonito feito por Marlon Gomes logo no início do segundo tempo, aos 30 segundos do segundo tempo. E ao final do jogo o Vasco liquidou a fatura com o Leo Matos de cabeça 3x0. Vale lembrar, vale salientar, eu até não tinha reparado tanto isso, mas depois que Juninho Pimps, do canal Machão da Gama, falou sobre isso, eu comecei a reparar e vendo os lances do jogo, o trabalho em relação à bola parada do Vasco. O Vasco recentemente contratou um treinador só para bolas paradas, isso é muito importante, ele é inglês, se não me engano, trabalhou na Inglaterra. E ele está nesse processo aí de transição e já estava ajudando o Vasco. E deu para perceber o Vasco mais ativo nesse sentido na bola parada. Danilo Bosa quase fez o gol, um gol no primeiro tempo logo de cabeça, ele foi na primeira trave, cabeceou. Eu que estava no estádio, muita gente até gritou gol, porque realmente foi muito perto. E parecia que ia ser gol, quem estava ali na curva, ali perto da GDA, sabe bem disso. Eu estava lá, então vale ressaltar, a gente começa a observar que talvez possam vir melhoras aí em relação à bola parada. O Vasco fez um jogo muito seguro, talvez não defensivamente não tenha sido uma coisa sólida de não passar nenhum tipo de susto. A gente passou alguns possíveis sustos, mas também passa muito pela fragilidade também do aniversário. Mas de certa forma o Vasco controlou bem o jogo, o primeiro tempo foi um pouco fraco, o segundo também, mas o primeiro tempo a gente espera um pouco mais. Mas acabou que foi um pouco fraco, mas mesmo assim o Vasco foi soberano durante todo o jogo. Teve bola na trave, teve essa cabeçada do Danilo Bosa que passou muito perto. Enfim, o clima em São Januário estava muito bom, é um dia muito bom, o sábado, o horário também. Então estava um clima bom, eu cheguei cedo, cheguei mais ou menos 3h30 da tarde. Se você quiser, até indico aqui para você, se você quiser ver como é o clima de São Januário, se você não é do Rio, ou até se você é do Rio, não foi ao jogo, para saber como foi. Eu vou deixar aqui o link na descrição de um canal de uns amigos meus em que eu apareço sempre, que é o Vasco Otários. Está lá, é um vlog super bacana, diário aí, quando tem jogo do Vasco aqui em São Januário, quando a gente vai. É sempre uma diversão, é muita diversão. Eu vou estar lá, vou estar lá bebendo, se você quiser me ver lá bebendo, brincando bastante, eu vou estar lá, eu e meus amigos. É um clima muito bom, a gente sai daqui de Niterói, porque sou morador do Niterói, e passei esse dia aí. Então vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever lá no canal e assistir o vídeo. Ficou um vídeo muito bom, mostrando também um pouco desse clima. São Januário estava em um clima muito bom, o clima da torcida, enfim, estava um clima leve, depois dessa vitória também que aconteceu contra o Operário. Agora o Vasco tem um confronto direto, enfim, é um jogo de seis pontos, que é contra o Sport em domingo. Eu acho que esse é um jogo que, se perder, não necessariamente vai acabar a chance do Vasco subir, muito pelo contrário, a gente vai manter no G4, apesar da derrota, porque a gente tem um bom saldo, a gente tem um bom número de vitórias. Mas eu acho que pode definir também a classificação do Vasco, eu acho que caso o Vasco ganhe, vai estar muito bem encaminhado, porque vai estar dando uma distância grande do Sport, que eu acho que é o principal adversário do Vasco aí, que é o quinto colocado, o Vasco está em quarto, o Vasco agora tem 55 pontos e o Sport tem 52. É o quinto colocado, o Vasco é o quarto, o Ituano tem 51, logo após é o sexto colocado. O Bahia e o Grêmio são os que estão à frente do Vasco, o Bahia com 56 e o Grêmio com 57. E eles também jogam, jogam domingo, 4 da tarde, e vão jogar o confronto também direto entre Grêmio e Bahia, que deve acontecer no domingo mais um. Então vai ser um domingo de grandes jogos. O Vasco e o Sport é um grande jogo fora de casa, na Ilha do Retiro, é um jogo que o Vasco tem que se preparar, tanto fisicamente, psicologicamente, taticamente, é um jogo, o Vasco tem que ficar como uma final. E vai ter aí também outros confronto diretos para a gente ficar de olho, outros jogos que são extremamente importantes. Com essa vitória, o Vasco aumenta a chance de acesso. Agora o Vasco varia, antigamente, eu acho que ia de 62% até 70%. Agora eu fiz esse levantamento depois da vitória contra o Operário. Hoje a probabilidade do Vasco varia entre 64,6% e 74%. Segundo o Chance Gol, dá a probabilidade do Vasco subir de acesso de 70%. O Infobola dá como 74% e a probabilidade da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é de 64,6%, praticamente 65%. Outra coisa que a gente tem que salientar é que o Vasco da Gama venceu, o Vasco da Gama feminino, o futebol feminino do Vasco venceu no último jogo por 3x0 e enfrentará o Flamengo na semifinal do estadual. O Vasco venceu a partir de 3x0 em Nova Iguaçu. Abriu o placar com 2 minutos de jogo e na etapa final marcou um aos 23 minutos e outro aos 49 minutos do segundo tempo. E o Flamengo, adversário do Vasco na semifinal, o futebol feminino ganhou por 17x0 do América do Rio, uma goleada histórica. Então serão dois jogos, o primeiro deles com o mando do Vasco e o segundo com o mando do Flamengo. Fica aí essa informação sobre o futebol feminino. Além disso, tem outra informação, recentemente eu dei a informação de que o Vasco colocou um escudo ali na sede náutica do clube. E agora anunciou o Zé Comé, que é um dos responsáveis por isso, ele que faz a arrecadação, é uma liderança na torcida. Ele anunciou que vai ter um escudo na entrada da sede da Lagoa, de um metro de água. E agora, torcedor, a informação exclusiva que vai ser dada aqui no canal do Pedrosa. Então vou pedir para você, para já deixar o dedo no like, informação exclusiva aqui sobre a joia da base do Vasco. Senta o dedo no like, se inscreve aí no canal, compartilha aí para todo mundo essa informação que é dada por mim aqui no canal do Pedrosa. Bem, a informação é a seguinte, o atacante, meio atacante, Rayan, de 16 anos, que joga no Sub-17 do Vasco. É uma promessa do Vasco, a gente tem que observar bastante, e ele tem feito diversos gols, joga no Sub-17. Enfim, é um atleta e tanto, jogou agora a final da Copa do Brasil Sub-20, em que o Vasco foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras. Ele é um sensacional jogador, ele está sendo observado por times da Inglaterra. Times da Inglaterra estão em observação dele, ele é um atleta ainda muito jovem, então não tem nenhuma proposta, isso aqui já deixando claro, eles não fizeram nenhuma proposta e nem eu ainda não tenho informação, estou apurando, tentando apurar sobre quais seriam os times da Inglaterra. Mas eu ainda não tenho essa informação, mas a informação inicial é que existem times da Inglaterra que estão observando o atleta Rayan, de 16 anos. Ele é um atleta muito bem visado, ele participa das seleções de base, da seleção brasileira de base, e ele é titular constantemente do Vasco, com grandes partidas, ele é um grande jogador, tem tudo para ser um grande jogador, e esses times da Inglaterra já estão observando ele. Não é nenhuma proposta ainda, todo mundo sabe como é que trabalha esse time da Europa, eles começam a observação, eles fazem a observação desde muito cedo do jogador, para ter uma grande base de análise de dados, para poder, em possível futuro, começar a contratação. Nem o Vasco pretende escutar a proposta agora nesse momento, essa informação que eu tenho, e nem os times muito provavelmente devem fazer nenhuma proposta por enquanto. Talvez alguma sinalização, talvez alguma conversa, mas inicialmente são só observações de times da Inglaterra. Não tenho uma observação de quais times seriam, mas que foi me passado que são grandes times da Inglaterra. Então fica a informação aí de uma joia da base que já é observada. Vale salientar que recentemente o GE publicou a informação de que o Vasco teria propostas em cima de Andrei, do Newcastle, que é o jogador titular do Vasco, 18 anos, e o Vasco recentemente renovou com ele. Então já é mais um indício aí de talvez outros times da Inglaterra estejam também de olho de outra joia da base do Vasco. Fica aí essa informação, é a última informação do dia, agora com vídeos diários. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, vai ter vídeo direto, com informação exclusiva, com tudo o que você pode saber sobre o dia a dia do Vasco, sobre o que está, a informação sobre o Vasco. Enfim, aqui é feito trabalho jornalístico, aqui comigo, com o Pedrosa, tudo isso aqui no canal do Pedrosa. Então se inscreve aí no canal, compartilha aí essa informação com todo mundo. Enfim, estamos no início, recentemente tive um problema com a internet, hoje agora normalizou, então vou conseguir postar constantemente, de forma até num horário certinho, agora tudo enfim, tudo certinho. Vou colocar de manhã, dependendo do dia também, vou ficar colocando dois vídeos por dia, enfim, à noite. E é isso, vamos aí ficar de olho. Domingo tem jogo, semana de treinos aí do Vasco, para o Vasco ter essa volta desses jogadores. Vai ter a volta de Alex Teixeira, tem outro jogador também pendurado, Léo Matos. Léo Matos não deve jogar na lateral direita no próximo jogo contra o Sport. Então vamos falar muito mais sobre isso durante essa semana, sobre até possíveis escalações, sempre com muita informação. Então deixa o like, compartilha aí com todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E valeu, tamo junto, tchau! E valeu, tamo junto.